A gente já está falando aqui, todos os dias a gente lembra que o prazo para cadastrar a biometria para as eleições desse ano está acabando. Em Sorocaba tem até plantão de atendimento, tudo isso para facilitar a sua vida. Agora só não pode deixar para a última hora, né? Uma infinidade de cadeiras vazias. Foi assim, nessa tranquilidade, que encontramos o principal cartório eleitoral de Sorocaba. Olhando assim, nem parece que 18% do eleitorado municipal ainda não fez o cadastramento biométrico. É um número bastante expressivo, isso representa em torno de 95 mil eleitores ainda que não fizeram o cadastramento. Antes, os eleitores têm que se apressar, contagem regressiva para o prazo final, que não vai se prorrogar, está na resolução do TSE sobre o calendário eleitoral das eleições de 2018. Muitos eleitores, inclusive, pensaram que enfrentariam horas na fila para regularizar a situação. Não esperava, porque a outra vez que eu fui, eu fiquei, tinha fila de até 10 horas de espera. E não deu para você fazer? Não, hoje eu vim em 10 horas e não tinha ninguém. E para fazer o cadastro biométrico é tão tranquilo, você traz um comprovante de endereço, também o RG ou qualquer outro documento com foto. Senta aqui nessa cadeirinha na frente da atendente e resolve essa situação. Olá, documentos por favor. Com a Sueli, agora, está tudo certo. Tive muita tarefa em casa, trabalhando. Tive problema também com o endereço, comprovar, fazer declaração, isso aí complicou um pouco a vida da gente, viu? O prazo termina dia 9 de maio. Quem não se cadastrar até lá vai ter problemas. Não pode participar de concurso público, tirar passaporte, contrair empréstimo em instituição bancária. E hoje as empresas privadas, no rol de documentos, pede a quitação eleitoral. Esse eleitor está em débito com a justiça eleitoral, não vai poder, então, no caso, ser admitido na empresa.